Música Olá galera concorceira, sou o professor Fábio Fininho, ministro de aulas de matemática e raciocínio lógico matemático. Estou hoje aqui junto com o IAP Cursos para apresentar o nosso novo projeto, Mantendo Foco. Se você está cansado de estudar matemática de maneira apressada e corrida, só quando saem os editais, então é o momento de manter o foco dos estudos e identificar suas dificuldades para superá-las. O nosso curso busca trazer ao aluno um aperfeiçoamento no estudo dos conteúdos, referente aos principais tópicos de matemática que comumente ocorrem nos concursos públicos. Concursos como o da UFRN, o concurso do Banco do Brasil, o concurso dos Correios, como vários outros. O nosso isolado, ele vai focar nos tópicos de ensino fundamental. Na nossa abordagem, faremos uma revisão teórica, concretizando a posse do conteúdo estudado, através de resolução de questões de concursos de várias bancas, tentando apresentar soluções bem práticas e diretas, cálculos que priorizem a economia de tempo, visando um fácil entendimento pelo aluno. O objetivo final é capacitar você, candidato, para que você consiga transformar matemática no seu diferencial positivo nas provas de concurso. Ok? O que nós vamos abordar? Olha, questões como resolver questões de torneira. Professor, o que é questão de torneira mesmo? Aquela velha questão de trabalho associado. Uma máquina faz um serviço em duas horas, a outra faz em três horas. Juntas, vamos fazer em quanto tempo? Essa é uma questão típica de concurso, né? Uma dificuldade bem comum. Professor, como é que eu sei se o problema é de MMC? Como é que eu sei se o problema é de MDC? Bom, nós vamos dar dicas. Olha, se tiver repetição, tiver um ponto de encontro, questão de MMC. Se você, na leitura do texto, perceber que, olha, olhou para o texto e encontrou lá sinônimo de divisão, cortar, quebrar, distribuir, você vai saber que é uma questão de MDC, tá certo? A regra de três é simples é a composta. Como é que eu resolvo a simples? Como é que eu resolvo a composta? Setinha para cima, setinha para baixo, grandeza direta ou inversa? Tudo isso daí vai ser abordado passo a passo, tá certo? Números racionais e irracionais, dízimas periódicas, como é que eu transformo? Então, a hora de você estudar isso passo a passo, olha qual é o nome do nosso isolado, tópicos do ensino fundamental, passo a passo. Então, é justamente para você, candidato, que tem dificuldade em matemática. Você vai dar uma guinada, uma virada nessa dificuldade. O que é uma dificuldade hoje para você, você vai transformar no ponto positivo. Para isso, só precisa de uma coisa, mantenha o foco. Venha comigo para mais uma viagem na história da matemática, beleza? Mantendo o foco.